Tuque Tips Fala galera do Tuque Tips, eu sou a Bianca Almeida e sejam bem-vindos a mais o Speed Test No Speed Test de hoje eu trouxe, eu vou comparar esses dois smartphones Eu trouxe esse lançamento aqui da Motorola, o Moto G50 5G versus o nosso Samsung Galaxy A32 Eu vou comparar a velocidade desses dois smartphones e eu deixei esse cronômetro aqui pra você tá acompanhando direitinho E já de início eu vou pedindo pra você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal E aí 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 E aí, gostou do vídeo? Se gostou, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal. E lembrando que neste canal sai vídeo todos os dias. E até o próximo vídeo!